Pessoal, vamos dar sequência aqui ao curso aberto de Direito Empresarial. Se você está chegando pela primeira vez, não deixa de seguir essa playlist, porque tem vários vídeos, literalmente um curso aberto, completo de Direito Empresarial para você que quer aprender um pouquinho melhor o Direito Empresarial. Não deixa de se inscrever no canal para você ter acesso a todos os vídeos. E nas aulas anteriores nós conversamos sobre as características do Direito Empresarial e nessa aula a gente vai dar sequência a mais uma que é a rapidez. E vocês estão percebendo que eu estou falando muito rápido para a gente poder não perder tempo e a rapidez é típica, é característica típica do empresário, da atividade empresarial. Para a gente entender um pouquinho mais essa característica, vamos ouvir a vinhetinha em velocidade normal. Vamos lá! Eu sei que algum de vocês assistem esse vídeo adiantando, colocando uma velocidade mais rápida para vocês poderem ter um pouco mais tempo para poder ouvir outras informações e acessar outros vídeos e terem mais conhecimento em menos tempo. E aí por isso eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque nessa toada é exatamente o que o empresário atualmente faz. Ele toma as decisões rápidas, ele faz com que tudo aconteça de maneira muito célere, porque o nosso mundo está muito célere. Nó é uma palavra mineira que serve para poder expressar espanto. Apesar do meu nariz grande, eu canso para poder falar rápido assim. Galera, quando a gente fala de rapidez no direito empresarial como característica do direito empresarial, o que a gente quer dizer é que o empresário efetivamente tem que tomar as decisões rápidas. O mundo muda assim, o mundo gira muito rápido, tudo acontece muito rápido. Pensa, olha o que aconteceu nesse último ano, olha o que você fez há seis meses atrás e o que você está fazendo hoje. Provavelmente o tempo voou para você, você dormiu no dia primeiro depois de comemorar a virada de ano e acordou no Natal, porque o tempo está passando assim. E você acha que no direito empresarial as decisões também não devem ser tomadas de maneira muito rápida? Sim. Então as regras do direito empresarial devem todas levar em consideração a velocidade típica com a qual os negócios são feitos. No âmbito empresarial a gente não tem aquela mesma tranquilidade que a gente tem no direito civil. Não. Aqui no direito empresarial tudo precisa ser rápido. Então imaginem que você vai fazer um pastel em casa. Se você vai fazer um pastel em casa, você abre uma garrafa de refrigerante, você tira refrigerante, você pica o queijo, você coloca para poder fritar. Se você vai fazer uma jantinha aí com o seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha e aquela janta de prazer, não a do cotidiano, você faz com tranquilidade, degustando algum tipo de bebida que você eventualmente goste e faz isso natural, tranquilo, relaxado. Agora vai num restaurante para poder ver se eles vão fazer a comida desse mesmo jeito. Se eles fizerem lentinho, eles não vão conseguir ter lucro, eles vão ter prejuízo. Então eles precisam da rapidez. Mas, Franco, eu conheço um restaurante de luxo que eles fazem tudo detalhadamente. Eles podem até fazer detalhadamente, mas eles fazem rápido dentro do detalhismo que eles precisam ter. Detalhismo tá certo, tá, né? Tá, detalhismo que eles precisam ter. E é isso que faz o direito empresarial. A velocidade. A rapidez. É uma característica típica do direito empresarial. A velocidade. Fechado. E com essa velocidade toda que eu encerro esse vídeo de hoje, te convidando a se inscrever no canal, é só clicar aqui nesse vermelhinho que aparece, dependendo do tipo de... Se você usa televisão, se você usa computador, se você usa celular, vai aparecer aqui o negocinho vermelho, que é só passar o mouse em cima, vai aparecer a faixinha e aperte inscrever-se aqui no canal. Não deixa de marcar o sininho para você acessar todas as outras aulas desse conteúdo, que é o curso de direito empresarial, um curso aberto de direito empresarial. Próxima aula falar mais uma característica do direito empresarial para vocês. Um abraço forte, até lá!